Todos sabemos que existe uma Angola para lá deste cartão-portal, sempre eleito-a em reportagens televisivas para ilustrá-la. Angola dos números feios e realidade amarga na qual vive a maioria dos seus cidadãos. Boas pessoal, eu sou o Luat Ibeirão e neste curto vídeo vou tentar conduzir uma reflexão em torno de questões que, infelizmente, cada vez mais se tornam retórica. Como é possível que um país extremamente rico em recursos tenha metade da sua população jovem desempregada? Quem beneficia dessas riquezas e como é que elas beneficiam o coletivo? Quais são as consequências dessa elevada taxa de desemprego? Uma das promessas eleitorais do Partido no Poder desde 1975 era a criação de 500 mil empregos. Essa cifra foi, de facto, atingida, mas em número negativo. A última estimativa da taxa de desemprego revelou que existem cerca de 5 milhões de pessoas em idade ativa sem fonte de rendimento. Isto equivale a metade da população de Portugal. Fui por intermédio do INAB. Cheguei aqui em Angola, em 2016, dia 4 de agosto. Reposei uma semana. Na semana seguinte, fui à procura de emprego. Comecei a bater as portas. Dizem que voltei e dei conta que a vida aqui em Angola é um pouco difícil. Sendo um quadro formado pelo governo, esperaria, talvez, não um enquadramento, mas uma facilidade. Mas a realidade não é essa e tem sido assim já há muitos anos, porque tenho colegas que se formaram 4, 5 anos atrás e sigam ainda na via de desemprego. Algumas empresas ligaram para mim. Eu tive até entrevista, mas mandaram me aguardar e até hoje, nada. Tenho mandado correios constantemente, currículos. Pediam experiência de trabalho. Só está saindo da universidade. Que experiência vai ter? Tenho batalhado por conta própria, não esperando que caia do céu qualquer coisa. Na minha casa dou aula de espanhol e explico redes de informática. Eu comercializo camisas e sapatos. Eu formei engenharia de telecomunicações. Eu formei minha engenharia ambiental. A incapacidade crónica de manter na escola crianças que tenham escapado das malhas da mortalidade infantil criou adultos que hoje, em idade ativa, não adquiriram conhecimentos e qualificações, sendo por regra preteridos por expatriados, incluindo para trabalho não qualificado. Nós aqui descarregamos os contentores. Um contentor que nos dá, são 1.200 quase. 1.200 quase não serve para nada. Eu pago a renda, são 36 mil quase que eu pago. Ok, no máximo, ao longo do dia, quantos contentores é que tu consegues descarregar? No máximo, eu descarrogo bons contentores. Como é que tu te sentes por não conseguir outro tipo de trabalho? Eu me sinto mal, porque eu sou angolano. Hoje está cada vez mais claro para todos que os detentores de cargos públicos abusaram das suas posições para investir em si próprios, em detrimento do país que alegavam servir. Isso deveria indignar-nos e enforcermos, pois de forma direta ou indireta, acabamos todos por ser vítimas desse monstro autofágico que se criou. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.